Aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, eu estou aqui agora no Rios Clube, morada nova. Estávamos na Barra do Citiá e vinha, hoje é sábado, aí vamos lá, mas ainda vinhamos na moto, viu mais a Maria, na Branca de Neve e o irmão dela, os outros vinham dos carros e tal, os meninos. A Valentina está aí e tal. Aí, vem aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco do Rios Clube, beleza? Então dá uma olhada aqui. Isso aqui, João, vou começar por fora, aqui é o fora do Rios Clube. Quando o rio tem água, o rio Banabuiu, olha só como é que é isso aqui, para vocês terem uma noção, olha só. Escada, você desce, olha a areia, isso é o leite do rio. Quando tem água, olha aí, agora está seco, né? Ano passado correu água por aqui, vamos ver esse ano. Aí, agora nós vamos entrar dentro do Rios Clube, vamos ver aqui. Aqui eu estava fora, para lembrar vocês. Aqui tem duas piscinas, turma estão aqui, olha. Piscina para as crianças, aí. Aqui nós temos as piscinas, aqui eu tenho... Olha a Valentina ali, olha. Olha a Tina aí, olha a Duda. Olha o Adria. Olha o João. Não, beleza, vou ver outras coisas. Daqui é a Maria, daqui é a turma ali. Ali está a Brenda, o Igor, pai da Valentina, o pai e a mãe da Valentina. Então, tranquilo. O Yuri, filho da Oneide, esses dois. Esses dois aqui, filho da Oneide. Aqui nós temos aqui, olha, uma parte de sinuca. É, o cara quer brincar uma sinuquinha? Tem aqui, olha. Se quiser brincar uma sinuca, tem aqui, olha. A sorveteria. Aqui é a parte da sorveteria. Tem um pátio bom, olha. Bom estacionamento. Então, o somzinho agora ligado aqui. Assistiu os jogos, viu? Tem a TV ali, olha. Olha lá. Está passando o jogo agora aí. Aqui é a parte do bar. Aqui nós temos alguns cartazes. Olha, está ovando aqui. 15 do 12. Está ovando. Beleza. Olha aqui também o outro aqui. Tem vários aqui. Peçazinha que vai ter por aí. Aqui tem um lugar para o pessoal ficar treinando pênalti. Brincando gol. Tem outros vídeos aí que eu já vim aqui uma vez. Turma fica brincando aqui, batendo pênalti, curtindo. Aqui agora, hoje está jogando aqui Barra do City A, Banabuiu, versus Ponte Preta de Ibicuitinga. A Barra é esse time todo de preto, que é o goleiro da Barra. Ali, o azul lá, é a ponte preta de Ibicuitinga. Bandeira tão preparada do Flamengo. A torcida está para cá. Tem uma boa torcida aqui. Procurando uma posição melhor para poder a gente tentar ver um pouco melhor o jogo. Isso aqui me parece ser semifinal. Olha aqui, quem está atacando é a ponte preta. Ei. Pronto. Bora procurar os craques. Furada. Eu vou voltar, vou para o outro lado, porque ficou com o sol aqui e está meio complicado. Vamos ver do outro lado. Aqui nós temos a torcida, com a torcida sentada. Um flashzinho aqui para o goleiro. Esse é o goleiro da Barra. Aqui a torcida, todo mundo curtindo. É isso aí, gente. Mas o intuito nosso aqui não é mostrar jogo. Mostrar o jogo. É mostrar o nosso dia aqui. Nós viemos aqui, né? O Rios Club. Um lugar muito bonito, muitas árvores. grama perfeita, bem cuidada. Os torcedores aqui. Aqui, pelo que me falaram, aqui é semifinal do torneio do Rios Club. Mas... Vai agora procurando os craques. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Se algum livro vem buscar. Esquadra. Vai lá. Esquadra. Esquadra. Vai lá. Esquadra. Esquadra. O jogo continua 0 a 0, até onde eu sei. Eu acho que é isso. Beleza. E meu patrão do jogo? Beleza. Tranquilo. Ação chegada, amigão. Beleza. Isso aí fizemos um pouco. Passamos agora para o Lagoa Grande. Eu e a Maria. Estamos aqui na facadinha. É, devagarinho. O sol como é que está, ó. Ouro do sol. Estamos indo para a Barra do Citiá. Hoje tem a festa da Padroeira da Barra. Esperando muita gente. É, que cidade do interior, né? O distrito do interior. Quando tem essas festas, aí tem o leilhão, né? Aí, novamente, vem o prefeito. Vem o outro candidato da prefeito. Vem o outro candidato não sei da onde. E tem aquelas brigas. Um frango, a gente sai por setenta reais, duzentos reais. E assim vai. A briga dos candidatos. Trezentos anos, se eu não me engano, do... Trezentos anos já? Trezentos anos da igreja da Barra do Citiá. Trezentos anos, a Maria está falando. Nossa Senhora da Conceição. É uma das mais antigas do estado do Ceará. É uma das mais antigas. Eu vi alguém comentando uma vez que ela era uma das mais antigas do estado do Ceará. A Maria já está com medo porque está vendo um gado ali na frente. Vocês estão vendo? Olha ali. A Maria já está com medo. E estão brigando. Não vamos parar aqui não, bora. Não, estão brigando. O que é que tem? Não. Segure. Aí é a câmera desse lado. Não, eles estão brigando na faca. Não, eles não passaram, não. Estão brigando, não. É que o menino... Brigaram, olha o touro ali. O menino estava tangente pelos corredos. Não, mas estava brigando com Chico, com Chico, os doidinhos? Não. Estava assim. Ah, não, os touro, né? Eles não estavam querendo brigar, não estavam? Estavam sim. Estavam sim. Estavam sim. Estavam querendo brigar. Estavam. Quando você perguntou, você apontou para ele o celular? É isso. Quando você perguntou ao menino se estava querendo brigar, você apontou ele? Não. Você agora está brigando ainda. Eu tinha que ter perguntado. Porque a Maria, o menino que ia tangendo, levando, né? Que a gente fala ao gado. A Maria perguntou, né? Vocês ouviram aí. Ele não estava querendo brigar, não estava? Mas ela fica filmando ao gado. Fala com uma pessoa. Nossa. Ele está falando com uma pessoa. Está no gado. Está vendo os carros ali, olha. Poeira. 1, 2, 3, 1. Dois, др. 2, 3, 2, 1. Camp Regelar as páginas, que nem mande? Oooom. Banca de neve, banca de neve. Tem que tirar em você. Dá uma geral. Então tá aí, pra vocês que é novo no canal, sejam bem-vindos, beleza? Deixa seu like, se você tá assistindo e não deu like ainda, vamos lá, capricha no like, beleza? Let's go! Olha o pôr do sal aí, agora, 5 horas da tarde, aqui, chegando na barra do City A. Pode desligar, pode desligar. Olha o sal. Clareia, estrada. Tá uma barra lá. E aquelas cadeias de montanhas, lá na frente, não sei se vocês vão conseguir ver a aventureira, mas ali é a parte de Panabuiú. É que seria a distância de Panabuiú. Lá, mas que ela sai lá, né? É. Vai nascer no palharinho, no palharinho, vai indo rápido, não é? Vai chegar mais rápido, o que é que a gente pôr? Não, mas nós paramos. Mas também é longe da barra, exato. Não, mas eu cheguei. Já não, não é 5 quilômetros aí, ou mais. Dá uma barriga, tá? JASC Aventuras, Famílias Sobre Rodas. 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 JASC Aventuras, Famílias Sobre Rodas, Famílias Sobre Rodas.